Eu acho que as pessoas falam que quem sai de segunda a segunda não tem nada pra fazer. Mas eu acho que quem tem nada pra fazer é quem tá julgando as nossas atitudes. Cada um pensa o que quiser, eu não dependo de ninguém pra nada, eu trabalho, me sustento. Saio mesmo de segunda a segunda, não tô nem aí. Recalque pra mim, bate e volta. Não é porque eu saio de noite vestida, que eu bebo, que eu curto, que eu sou meu vagabundo, papiranha. Então, quem vai pagar minha conta sou eu. Pô, eu gosto muito de funk, então eu adorei a música. É muito parecida com a minha música. É uma letra legal, uma letra bem atual, aliás, porque as mulheres estão cada vez mais independentes. Porque ela chega, causa, ela tira onda. E o que faz da vida não é da sua conta. Não, 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 não. Ela chega, causa, o que faz da vida não é da sua conta. E confundível no jeito de andar é a mais desejada. E na balada é o terror das recalcadas. No camarote ela é a mais top, ela para tudo. E quando dança, ela quer de todo mundo. Ela tem o seu próprio dinheiro, é a mulher bem resolvida. Reservou o camarote pra curtir com suas amigas. As mais gatas de São Paulo, de vestidinha, elas roubam a cena. E as vindejosas, viram. Porque as mira é problema. Porque ela chega, causa, ela tira onda. E o que faz da vida não é da sua conta. No naip das paniquete, onde passa é só piscinho. Tem o rostinho de anjo e o diabo no quadril. Ela sabe seduzir, gosta de chamar atenção. Seu hobby preferido é iludir os patrão. Porque ela só quer curtir e não quer saber de macho. E se passar a mão nela, pode plaqueres com o laxo. Solteira é a palavra, curtição é o resumo. Coloca o bonde dela, é meu sonho de consumo. Porque ela chega, causa, ela tira onda. E o que faz da vida não é da sua conta. Ela chega, causa, ela tira onda. E o que faz da vida? Ela chega, causa, ela tira onda. E o que faz da vida não é da sua conta. E o que faz da vida? E o que faz da vida não é da sua conta.